Olá pessoal, aqui é o Ferres e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, pra você que não conhece o canal, de repente vai ser atraído aí pra começar a ler literatura agora, então esse vídeo vai também pras pessoas que não tiveram acesso ainda a essa maravilhosa coisa que é ler literatura, certo? A gente sempre fala de quadrinhos, a gente sempre fala de outras artes, né, do rap e tal, e hoje a gente vai focar na literatura pra quem não leu nada até agora, de repente, ou pra quem tá meio perdido aí e quer algumas dicas ou quer começar a ler e aí precisa num direcionamento, certo? Vou tentar fazer esse papel. De cara, o meu autor preferido, Herman Hesse, né, esse é um autor alemão, que depois ele foi, né, durante a guerra ele acabou saindo da Alemanha pra não participar do nazismo e tal, é um autor muito importante, certo? Esse livro Knup, é um livro que ele traz uma nostalgia, assim, é uma transição, na verdade, entre a juventude e a maturidade, num dos livros mais queridos, assim, do Hesse. Esse aqui, esse livro faz parte do primeiro ciclo do Hesse, que até ali, ele deve ter lançado em 1915, provavelmente, e marca o fim do período que ele passou na Índia, então assim que ele voltou da Índia, ele fez esse livro. É um livro de busca, né, um livro, como todos os livros do Hesse, mas é um livro jovem, é um livro fininho, assim, é um livro que eu recomendo pra você começar a ler Herman Hesse por aqui. Por quê? Muita gente fala dos outros livros do Herman Hesse, né, o Demian e tal, o Siddhartha, só que são livros que também traz uma religiosidade, assim, o cara, às vezes, não quer mergulhar nisso. E o Knup, não. Ele tem a busca simples numa novela, uma novela bem feita, que não é muito grande, tem mais um pouquinho de 100 páginas, e é um livro que é difícil as pessoas recomendarem, beleza? Então, de cara, Herman Hesse Knup, pra você que nunca leu nada do Herman Hesse, certo? E aí depois você pode entrar no Lobo do Asfalto, tá aqui, ó, certo? O Lobo da Estepe, Lobo do Asfalto, né, o Lobo da Estepe, certo? Porque tá em inglês aqui, esse exemplar é em inglês, beleza? E... ou é em alemão? Esse aqui é em alemão, esse é em alemão. Mas também eu recomendo, primeiro o Knup e depois você entra nesse aqui, certo? Aí você fala assim, pô, Fézio, mas eu quero uma coisa também mais despojada e tal, não quero entrar logo num romancista alemão, mesmo que seja uma novela, vai pro Cartas na Rua do Bukowski, essa edição aqui é da Brasiliense ainda, né? Essa história, o Cartas na Rua, é a primeira novela publicada do Charles Bukowski e narra o período que ele trabalhou de carteiro, mano, mostra bem... é um bom começo, pra quem quer conhecer aí a obra do escritor, que depois fez várias outras obras importantes, mas o Cartas na Rua é um livro despojado, é um livro que conta o cotidiano dele e o ar bucólico, né? Ele ainda tava muito pobre aqui, depois desse livro ele ficou muito rico, e os livros continuaram fortes e tudo, mas o Cartas na Rua tem aquela crueza do cara trabalhador, do cara lutando no dia a dia, como ele fazia as poesias, então eu super recomendo o Cartas na Rua pra você começar a ler Bukowski, certo? E aí nós vamos pra inspiração do Bukowski, que foi o John Funt. O John Funt fez uma trilogia muito importante, e esse Pergunte ao Pó, que virou até filme, é o que eu recomendo do John Funt pra você ler, se você não leu ainda, leia o John Funt, Pergunte ao Pó. É uma parte da trilogia, a trilogia é muito boa, é o mesmo personagem, Arturo Bandini, que é um personagem que influenciou até muitos outros escritores depois e tal, personagem brilhante, essa edição é da José Olimpio, mas você pode encontrar também em outras edições, até em Cebos e tal, e a gente vai colocar o link aqui embaixo desses livros também, pra você poder se localizar, beleza? Eu recomendo Pergunte ao Pó porque é um livro fresco, é um livro que tem um ar jovial, tem uma paixão muito grande no livro, certo? E é um livro que marcou época, assim, você vai ler um grande clássico, aí é um pé direito pra você entrar na literatura. Aí nós vamos pros brasileiros, vamos pro Fernando Bonassi, Subúrbio. Porra, Rafael, por que você vai indicar Subúrbio? Que é a história de um casal de velhos atados pelo rancor e pelo fracasso, já começa assim, imersos no enredo que culmina em violência, mas eu não vou dizer mais aqui, porque se eu ler o resto, não leia contra a capa, você estraga o livro se você ler contra a capa. Então, vai por mim, o Fernando Bonassi é um escritor que fez luxúria, fez muitos livros brilhantes, mas o Subúrbio realmente é um livro, é um marco, assim, é um clássico brasileiro, devia ser dado mais nas escolas, devia ser mais distribuído, assim, porque ele tem essa crueza de narrar um período muito importante do Brasil, certo? A parte dos trabalhadores ali, aquela parte que ninguém meio mexe, assim, da construção de São Paulo, ele traz esse período, e ele traz a coisa da velhice, traz a coisa de uma criança também, que anda junto com esse velhinho, faz uma amizade bonita, e é um livro duro, é um livro pra você, assim, não ficar lendo em qualquer lugar, acho que é um livro importante pra você parar realmente e refletir. Então, Fernando Bonassi, Subúrbio, certo? Aí, ainda continuando com os brasileiros, vamos pra Abraçado ao Meu Rancor, do João Antônio. Rapaz, isso aqui é um clássico, porque é uma das coisas mais importantes da ficção literária e é a possibilidade de dar a voz. O que você dá a voz? De você mostrar um pé de igualdade entre as pessoas, né? E esse livro traz muito isso, assim, Abraçado ao Meu Rancor é o auge do João Antônio, embora eu goste de outros livros dele também, principalmente das novelas curtas, né? Mas aqui tem o Publicitário do Ano, tem vários outros textos separados que se englobam, assim, que depois fazem... E essa edição é bonitinha demais, tem até o desenho do Grilo aqui, ó. O grande desenhista Grilo, que também é um cara pouco divulgado. Tem perfume de Gardênia, é um puta livro, assim, eu recomendo você começar... João Antônio é um autor muito esquecido, é um autor que as pessoas não valorizam muito e é muito importante. E, é claro, eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre literatura, né? De repente, para as pessoas que nunca leram nada, que vão entrar nessa coisa de literatura, porque onde eu leio... Então, aqui tem muitos clássicos. Não é porque o Subúrbio é um livro que não é tão comentado, que não é um clássico. Subúrbio é um clássico. O Abraçado ao Meu Rancor é um clássico. E o clássico não é o que a academia fala, rapa. Clássico é o que as pessoas legitimam. Pergunte ao Pó, do João Fante, é um livro importantíssimo, o Bukowski, o próprio Herman Hesse com Kenup, certo? E aí eu vou terminar com Maria, Maria Carolina de Jesus, que aqui está Carolina, Maria de Jesus e alguns livros da Maria Carolina de Jesus, né? Eles dão uma invertida. É autora de Quarto de Despejo. É uma autora que, quando eu comecei a falar dela aí, em 1995, 96, as pessoas falavam Ah, esse cara está doido, falando dessa mulher. Eu pintei uma foto dela no meu portão, mandei fazer um grafite, o Geo fez um grafite. As pessoas não entenderam na época, mas hoje é uma autora que ainda bem que hoje tem muita voz. A minha filha foi na Bienal, deram até um broche da Carolina de Jesus pra ela e eu fiquei muito contente, assim. Esse Diário de Bititita, ele foi um livro que foi dado por jornalista francês. Um pouquinho antes da Carolina morrer, ele foi dado pra esse jornalista. Ela não tinha mais espaço aqui no Brasil pra poder divulgar a sua obra. Assim como acontece com muitos de nós, né? A invisibilidade vai tomando e a mídia vai deixando a gente invisível, de certa forma. E a Carolina sofreu muito com isso. Aí você vai falar, por que você não indica logo o Quarto de Despejo, Ferrez? O Quarto de Despejo, você vai se deparar com ele em algum momento da sua vida. Agora, o Diário de Bititita é um... Realmente é um livro importante, né? Porque antes dela morrer, foi na década de 60 ainda, teve uma grande repercussão internacional. O livro ainda tava tendo o Quarto de Despejo, mas ela já tava sofrendo pra poder fazer os outros livros. E eu acho que isso aqui mostra muito a infância dela, mostra muito a importância dela como escritora, porque não tá focado só naquele momento ali que ela viveu ali na favela do Canindé, se eu não me engano. Certo? Então, é muito mais do que um testemunho pessoal. Não deixa as pessoas falarem, ah, não é literatura, é testemunho pessoal, não sei o quê. É um exemplo de contestação, é um exemplo de escrita, certo? E o nosso povo sempre vai ser coligado com escrita pessoal, com depoimento, com biografia. E não é, é literatura sim, porque tem muita veia poética, tem muito licenciamento aqui dentro. E tem mais, mano. Literatura é coisa boa, e aqui é coisa boa. Ela fala muito da família, da infância, certo? Então, são esses os livros que eu pensei em falar pra... De repente você quer indicar esse canal pra alguém, ou de repente você tem alguém que... Ou algum jovem, ou alguma mulher, ou algum homem que não leem. Você fala, ah, vou te indicar um canal do cara com algumas dicas, e você compra um desses livros, ou tem acesso a um, pega algum emprestado. Beleza, rapaz? Porque vale muito a pena. Por último, eu quero deixar um recadinho. Falando em literatura, eu vou estar dia 2 de maio agora, nessa semana agora, dia 2 de maio, depois do dia do trabalhador, certo? Às 19 horas, que é um horário estratégico pra poder os trabalhadores ir lá, as trabalhadoras, lançando o Cronista de um Tempo Ruim no Sesc Paulista, às 19 horas da noite. Beleza? Então, lá no Sesc Paulista, aí no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, a gente vai estar lançando o Cronista de um Tempo Ruim. Eu vou estar lá lendo as crônicas também. Então, se você não quiser comprar um livro, não tem problema. Vai lá, vê eu lendo uma crônica pra você ver como que é um autor lendo. é bacana, é diferente, certo? Depois a gente vai ter uma palestra também, pra poder bater papo, você me dá um abraço, a gente conversar, e aí vai ter o lançamento do livro. A gente vai fazer a sessão de autógrafos. Vai ser um período maior ali, vai ser bacana. Começa às 19 e vai se estender um pouquinho. Então, não vai ser aquela coisa de uma hora só. Por isso que eu vou fazer as leituras, vou fazer o bate-papo e vou fazer a sessão de autógrafos. É um momento que eu pensei de importância de estar no centro de São Paulo, depois do Dia do Trabalhador, e a gente falando de literatura, e principalmente de uma literatura como esse livro, O Cronista de um Tempo Ruim. É um livro voltado pras pessoas que trabalham, pras pessoas que são marginalizadas, pras pessoas que estão nas periferias e estão procurando sonhos. É um livro de crônicas que eu acho muito importante, não foi só porque eu fiz, porque eu acho que o nosso povo tem pouco contato com a crônica. Então, eu te convido a estar lá nesse dia, beleza? Cola lá, aparece lá, vê como o livro ficou bonito. Foi lançado pela minha editora, Celo Povo, capa dura, bonitão, certo? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, não esquece, dia 2 de maio agora, às 19h, eu vou estar lá no CES da Avenida Paulista. Se você é inscrito do canal, quer lá me conhecer, aproveita e fala, 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 eu sou um inscrito, vem aqui me dar um abraço, tá bom? E é isso, cara, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, essas pessoas que de repente não gostam de ler ou não têm acesso ainda a uma indicação, espero que eu tenha direcionado. E vamos fazer mais vídeos desse, dando umas dicas de vez em quando. Tamo junto.